E estamos ao vivo, mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e essa fazendóloga. Faltam 17 dias. Nem começou e o povo já está revoltado. A filha da Inês Brasil foi a revoltada da vez. Ela desabafou na web, colocou o dedo na cara da fazenda. De Carelli, de Felipe Campos. Foi defender a mãe, né, gente? Que comentários foram esses sobre a mãe dela? Jesus amado. E a web está pegando fogo. Esse barraco também que está dominando tudo da Jojô Todinho, Cariuxa. Agora meter, vamos aqui, olha, Felipe Campos. Foi defender a Jojô, né, criticar a Val. Só que aí a Cariuxa também falou que tinha que defender ela. Acusações graves de Cariuxa agora nessa atualização do barraco todo, meu amor. Eu adoro. Agora, a gente ainda vai comentar sobre o Faustão emocionado. Deixou ali, né, um recado no Jornal Nacional. Todo mundo ficou ali, né, com aquele coração na mão, né, gente? Graças a Deus, né, tudo certo. Ele é muito grato por tudo. A gente vai comentar, meu amor. Agora é a livezona começando. E aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. Organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, então, olha só, vai chegando aí, é claro, deixando o seu like, incentivando a fofocada na madruga. Mas tem que se inscrever nesse canal. E se inscreve no canal, ativa também as notificações pra não ficar de fora dessa fofocada, não é mesmo? Toca o sino aí que quando as bichas entrarem, é a fofoca da boa que tá começando. É o terror das madrugadas. Só começando os trabalhos, hein, gente. Só começando aquela fofocada de leve na sexta-feira, que já sextou, tá bom? Já sextou. Então, clima de final de semana. A gente fala que na livezona tem uma regra básica. E o babado é esse, meu amor. É isso aí. Não pode ficar tristinha, borocochosinha, não é mesmo? Se foca aqui no papo, na fofocada completa, que daqui sai todo mundo melhorada, atualizada. E com a fofocada check. Olha só, papo aberto aqui com a gente. Viviana, Lúcia, Vianne, Marilão, Jordão, Manuca aqui toda madruga com a gente, papo aberto. Boa noite! Vocês são show, a galera ali, olha. Andréia, Dias. Dias, amo muito vocês, gato! Miau! Ai, gente. Hoje eu já entrei assim, né, com uma pauta diferenciada. Porque a gente tem ali a Anitta sendo chamada de interesseira. A gente vai comentar sobre esse babado. Ana Maria ali, fazendo críticas, a Gildo Vigor, falou que ele puxou o tapete. Ih, puxou o tapete dela. É, a gente vai comentar. Temos, inclusive, aí os rumores da volta dos breteus. Brenda e Matheus, lembram deles? Participaram do Power Couple, né? Vem ser, olha, o Power Couple. Eita ferro, meu amor. Olha só, a galera do chat que tá aqui com a gente, também no gravado. Você que tá assistindo a gente, tá tomando um cafezinho, tá tomando um chá. Eu gosto de saber de tudo. É chá de quê? Não é, informação completa. E interage com a fofocada pelos comentários. Ó, você aí que tá ouvindo também podcast, todo mundo dá uma moral lá no nosso Instagram. Tem sempre os babados, as novidades, não é? Esse barraco todo tem lá, tem tudo lá. Olha, Rosa e Xamina, adoro esse momento. Ah, meu amor. Anderson, assistindo agora, ó, pegou o alvo e faço aí com vocês. Já pegando no clima, ó, Raquel Cristine. Oi, amores lindos. Eu e minha mãe estamos sempre com vocês. Eu adoro que é hora da família completa fazer essa delícia de fofoca. Vamos começar, então, pra aquecer com esse babado da Jojo Todinho com a Cariúcha. A gente vem trazendo na Livezona sempre a atualização desse barraco. Mas agora, gente, aconteceu um discurso emocionado do Felipe Campos na web defendendo a Jojo Todinho, sua amiga, a gente, inclusive, trouxe uma fala da própria Jojo na última Livezona, dizendo que ela não gosta de podcast só aí no do Felipe Campos, porque era muito amiga. Exato, aí rolou, inclusive, mostramos aí a treta também com a Val Maquiori, e aí ele vai lá atacar a Val Maquiori, querida. Exato, que a Val Maquiori falou que o marido em cima dela devia ser desagradável. Não, ao contrário, né? Ela em cima do marido. Espremei igual laranja, né? Eu já troquei tudo, já faço um troca-troca de repente. Rapaz ficou ali, ó, revoltado e foi defender a amiga dele. Vamos ver um trechinho, deixa um like aí, olha só. Mas até hoje, ou você acha que tudo isso vai passar simplesmente batido, aonde ninguém vai olhar pra isso? Ou você acha que seu podcast vai nadar de braçada, achando que o seu hello é extremamente relevante diante de todas as... Que você já cometeu com as outras pessoas. Volto a frisar, você tem tanto, mas você é tão rica, tão rica, tão rica que você só tem dinheiro. A sua educação não basta pra absolutamente nada. A sua educação simplesmente serve pra que você possa mostrar as grifes que você usa e o que você compra ou deixa de gastar e as bolhas de champanhe que você bebe e você simplesmente estoura como se fosse bolinhas de sabão. É isso que você faz realmente na sua vida. Eita! Jesus amado, hablou tudo! Achei que ele declarou ali um poema pra ela praticamente. Isso é que é amizade sincera, hein? Foi lá, colocou a boca no trombone. Nem, né? Falou das joias. Tão rica! Da riqueza, já não deixou faltar nada. É, querida. Porque ainda teve o convite. Hello, Felipe! Hello, para de brigar comigo, Felipe! A moça convidou ali a Jojo Todinho, né? Pra ser amigas. Pra ser amigas, Jojo. Pra ser amigas. Hello! Todo mundo infernosa, na verdade, nessa história. Achei mais do que emocionada. Achei, assim, revoltado mesmo. A Anderson dos Santos tá comentando aqui no chat. Agora é só a Jojo na web. Hello! 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 E ele só levantando o nome da Jojo. Que maravilha, né, gente? Exato. Agora, logo depois dessa defesa emocionada, a Cariúcha foi nas redes sociais pra poder comentar e fazer uma pergunta pro Felipe Campos. Que palhaçada é essa? Quanto é que você tá recebendo pra defender a Jojo Todinho? E ela fez ali uma série de acusações gravíssimas, também muito emocionada. Que nesse barraco aí dos famosos, todos eles, muito exaltados, dá pra perceber. Não, principalmente ali no caso dela, que até então era a principal treta, a treta do momento, não é mesmo? Sim, mas ela não gostou de ser jogada pra escanteio, não. Falou ali, ó, que a Jojo Todinho, ela fez a mesma coisa que a Val fez com a Jojo, ela fez com ela. Foi jogada pra escanteio, mas tu vê que ela já, pá, já se posicionou na pista de novo. Ah, ela se joga no meio da pista de novo. Olha só as declarações de Cariúcha. Eu tô vendo aí o Felipe Campos defendendo a Nescafé. Por que que ele não me defendeu também? Porque basta, basta, a Jojo vem de uma comunidade. Eu também vim de uma comunidade. Eu também sou preta, favelada. E, inclusive, ela não só como quis me rebaixar, me chamando de analfabeta, como mais da metade da população do Brasil, também é analfabeta, preta e favelada e não tem, não tem condições de ter um estudo. Ela é arrogante, ela é prepotente, ela se acha melhor do que até as prostitutas. Ela quis rebaixar várias meninas trans na vergonha e se prostituem porque elas não têm acesso a um trabalho e a educação. E a Jojo rebaixou essa classe também. Tá defendendo ela por quê, assim? Quanto que ela tá te pagando? Bora defender também o analfabetismo, as mulheres pretas, travestis, a Jojo esculacha todo mundo e você não fala nada. Ela, Nescafé, ela é arrogante, ela é soberba, porque ela ganhou um prêmio, tem um pouco de dinheiro, ela gosta de pisar nas pessoas que têm menos, chamando as pessoas de rata molhada, de prostituta de 20 reais, de analfabeta. Vambora, me defende também. O que a Val Maquiora tá fazendo com ela foi o que ela fez comigo e fez com várias meninas faveladas, que ela vai na porta menosprezar e rebaixar quem é... Como ela me chamou de fudida que não tem dinheiro. Eita! Pimenta! Gente! Eu tô completamente aqui em choque. Tá passado? Tô passadíssima. É a energia do final de semana, é isso? Será? Assim que já vai chegando um negócio mais pesado? É aquilo, quando eles começam a tretar, é uma alfinetada, sempre sorrindo. Só que a máscara, ela não consegue ficar ali por muito tempo. De repente, a gente percebe que já virou uma mágoa muito grande de todos os lados. Ela tava querendo ser defendida. Cat 20, Cudebridge. E ela não gostou disso, não. Vai ter que agora ir pra justiça resolver isso. E a Jojo Toddynho já chamou que quer resolver isso legalmente. Gente, olha a galera aqui falando com a gente. A Lúcia Muniz, por isso que eu amo o Felipe. Felipe Campos. Ele, inclusive, vai fazer uma entrevista com a Jojo. Esse dia aí, você aguarde. Aguarde a audiência. E teremos mais atualizações em diretas. Vamos falar de Caruilxa, com certeza. Vamos, que horas? Será que não vai falar? Vamos mandar recadinhos juntos. Vamos perder a oportunidade. Olha, essa Caruilxa é biscoito. Se bem que tô pensando aqui, quando acontecer essa entrevista, capaz dela falar assim, não vamos falar disso, não. Vamos falar só de trabalho e vida pessoal. Isso. Não é? Olha, boa noite, casal linda. Adoro vocês. Acordo e durmo vendo vocês. Ah, eu amo. Adoro. Continua a nossa fofocada agora, trocando de pauta, falando sobre o Léo Dias, garota. Léo Day se envolveu num acidente. Acidentado, cara. E pra não ali ainda, né, ficar só um pouquinho já polêmico, um acidente já é o suficiente. Gente, ele ainda ficou revoltado no momento em que ele teve aquela cena, né, nas frentes dele, chamando a atenção. Ele foi ali, ó, já começou a se exaltar. Motorista bateu nele, cara. Que que é isso? Olha só, gente. Minha gente, Léo Dias aqui em Recife, ó. Parou o trânsito. O povo já filmando. O pobre do motorista não tem nem culpa. Meu Deus, o senhor, no meio da rua. Eita! Tá bom, meu Deus. Tá, mas Deus. Quem é que paguei o carro dele, né? Ixi! Quem soubeu? Olha! Quem soubeu? Fica choque. Tá pra lá, Dó, pai. Tá pra lá. Meu Deus, o pobre do motorista nem bateu. Que maluco! Eita! Se vê a denúncia de todos os passageiros que estavam no ônibus defendendo o motorista, falando que ele não tem culpa, que a culpa era do Léo Dias. Ele devia estar pegando ali a documentação do rapaz, né? Pra ligar pra concessionário. Sim, tu viu que o pessoal do busão ali estavam falando várias coisas. Uma das coisas que falaram, falou que ele tava noiado no momento ali que aconteceu. Mas as pessoas são maldosas, né, gente? Eu não sei, porque ele tava ali realmente um pouquinho de cabeça quente, mas não sei. Ó, o povo, se fizerem um teste toxicológico no Léo Dias, volta tudo. Que isso! Não, gente, não pode fazer esse tipo de acusação. Mas a pessoa acabou de passar de um acidente ali, né? Deve ter dado uma esbarradinha no carro dele. Fica de cabeça quente. Ficou boladão, você vê que ele, né, vai embora, segue. Não foi um acidente, né? Mas ele aborda ali o cara, né, bem indignado. Parece pegar umas informações ali. E provavelmente deve ou denunciar pra empresa. Fazer uma reclamação no saque. Uma reclamação no saque da empresa. Olha esse motorista! Não gostei, bateu no meu carro! Carro do Léo Dias, você vê que é um carrão, né? Então, prejuízo não é pouco. Tá vendo? O fofoqueiro também perdeu a cabeça na hora do acidente. Olha, o Léo Dias fazendo das suas até no Nordeste. Falando carro nem cá, pois é, gente. Eu adoro que o Léo Dias não tem nem paz pra bater o carro, né? Já vai, todo mundo pega o celular, começa a filmar. Olha ele! Olha ele! Motorista não tem culpa! Meu Deus! Não é? Não, mas que bom que teve, né? É, porque o cara só ia receber ali a reclamação. Só ia, né? De repente, o povo falando, ah não, olha só, ele não teve culpa. Agora, vamos continuar nosso papo, meu amor. Porque eu tenho fofoca de fazendola pra gente fazer. Abre as porteiras desse babado. E eu vou falar agora sobre a filha da Inês Brasil. A gente comentou aqui na Livezona, que a entrevista que o Carelli deu falando sobre a Inês Brasil. De que ele não colocaria ela definitivamente no reality show. Porque ela causa muito. Ele chegou a falar que ela foi no SBT, né? Onde ela vai, ela causa muito. Mas 24 horas, ela já teria entregado até demais. Muita coisa. Não só ele, né? Como o Felipe Campos comentaram bastante sobre isso. De mostrar os peitos, entregar muito conteúdo. Não sabe se ia durar três meses, né? Mas a filha dela ficou revoltada. Alguém tem que falar alguma coisa, né, gente? A filha dela foi defender. E olha a argumentação. Achei interessante. Eu achei revoltada. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês não chamam a minha mãe. A justificativa foi essa, né? Porque ela vai entregar tudo em um dia. Sendo que a fazenda tem três meses. É isso mesmo. Mas o certo, a intenção não é botar uma pessoa lá que vai causar. A intenção não é botar uma pessoa lá que vai trazer audiência pra vocês. Porque aonde minha mãe vai, ela traz audiência. É no SBT, é na Band, é na Rede TV, é na Record. Aonde ela vai, estoura a audiência. Só você aí pesquisar que vocês vão ver. Aí o outro disse que é porque ela vai mostrar o peito, vai ficar pelada. Mas a preocupação de vocês nunca foi essa. Porque já botaram pessoas muito vulgar lá dentro. Que eu não vou ficar aqui citando o nome. Agora, quem cospe na cara, vocês podem botar. Quem xinga, vocês podem botar. Né? Quem faz coisas absurdas, vocês podem botar. Aí minha mãe, que é uma pessoa que vai carregar a fazenda nas costas. Porque essa é a verdade. Ela já vai entrar como vencedora. Todo mundo sabe disso. Porque talento pra isso ela tem. Aonde ela vai, ela para tudo, graças a Deus. Aí a justificativa é essa. Porque ela mostra peito, porque ela mostra bunda. Porque ela vai entregar tudo em um dia. Não colou, né? Não colou. Eu como filha, fico muito sentida sabendo que ela é a mais pedida e vocês não obedecem isso, gente. Mais uma vez eu vim aqui mostrar minha indignação. Representando o Brasil e vários lugares do mundo que é fã da minha mãe. Que vocês não colocam na fazenda. Você falou, falou, falou e pra mim você não respondeu. Por que vocês não botam a minha mãe na fazenda? Que isso. É o final de semana, definitivamente. Você vê que a galera tá pesada. E ela, você vê, que tá num pós-operatório. Ah, fez ali um nariz. Eu percebi que já fez um arrimo. Já bateu o martelinho. Já tá ali, então, num momento que deveria estar tranquila. Mas não. Tá lá de sessão. Revoltada com os comentários. Defendendo a mãe. Não gostou dos argumentos que o cara ali deu. Ele deu volta, deu volta, deu volta, né? Só falou sobre essa parte de, ah, ela entregaria muita coisa. Só que assim, acho que nas entrelinhas ficou meio que um receio, sabe? Tipo assim, ah, eu vou chamar a Inês. Aí, sei lá, às vezes ela vai fazer a louca. É, ficou magoada. Eu não sei como é que Tati Cabra Barraco também não falou nada. Que ele falou, né? Que a Tati, ele não chamaria mais. Que foi uma decepção, de certa forma. Exato, exato. Porque assim, as pessoas, no geral, que ela fala assim, ah, é bater ali, né? Vai agredir ou vai cuspir na cara. Ainda assim, são meio contidas. A Inês, você, sei lá, é uma interrogação ambulância. Então, mas exatamente por isso que as pessoas gostariam de ver. E eu não acho que a Inês, se ela entra em 30 dias, ela ia ser uma doida o tempo todo, né? Porque o pessoal vê muito assim, ah, ela vai fazer umas doideiras lá, deixa ela, que é engraçado o povo rir. Mas a Inês também é uma pessoa muito séria. E ela ali morando, é uma pessoa que vai dormir, vai acordar, vai comer. E esse é o mais interessante do reality show, você poder perceber isso. E a filha convivendo, né? Sabe que a mãe ia ficar muito de boa. E é um ser humano muito bom também. Porque se a Inês não fosse, ela já tinha desaparecido há muito tempo. Porque não é só com essas polêmicas que ela se mantém. Mas ela sempre fez a amizade de uma forma muito sincera com as pessoas. Com essa questão toda, né? A moça já fez o marrino ali, né? No nariz, pra ficar toda bonita, tudo mais. O povo já tava comentando. Hum, será que isso é pra ir pra uma fazendola? Tá chamando a atenção agora? Pra garantir a vaguinha dela? Isso, aí o povo tá comentando. O que eu sei é, já saiu na Contigo. Que a filha da Inês Brasil, né? Ela tem essa possibilidade, aí eles já fazem a pergunta. Isso. Entendo essa repercussão, esse nome. E como é que ela tá cotada? E os seus fãs ali, né? Já começaram a comentar sobre esse fato dela chegar ali. Puxar os holofotes pra ela. Pra comentar sobre esse babado. Seria ali um indício de... Ai, quero ser convidada. Ou, ai, estou aqui já cotada. Vou movimentar esse assunto. Mas o povo esse ano tá cotando bastante filho, né? Tem a filha da Bombom. Tem o filho da Andressa Uraque. A gente agora tem a filha da Inês Brasil. A filha da Inês Brasil, sei lá. É muito filho, é muita criança. Que tudo cresceu, né? Que a Antropa Reality ficou famosa também. Que isso! É o novo quesito ali do Carelli, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, ainda dá pra botar uma Inês Brasil, não é mesmo? Dá pra botar uma Inês Brasil de repente. Dá uma assustada. Ó o povo aqui fala. Ó, Carmen, cá. A Inês iria ser bom demais. Mas a filha também não achei ruim, não. Tu vê que a filha, ó... Barraqueira. Né? Dá pra tentar numa grande conquista. Quem sabe? Bota lá na vila pra gente ver primeiro. Dá uma chance, exato. Mas se for também pra colocar na vila e não pegar os nomes bons, aí não vale a pena nem fazer, né, gente? Porque, olha, se desperdiçar, por exemplo, Carol Lecker, agora não colocar na fazenda, eu vou ficar revoltada a esse. Mas tem os nomes que tem que ter. Coloca num pai, ó, ela não entra de novo. Olha só, como a gente falou, né, o Carelli, ele só exaltou alguns participantes. Agora, a Nádia Pessoa, ele chegou a falar, né, que ela é a participante mais icônica que teve em todas as edições. É um nome muito pedido também. Exatamente por isso, eu acho que ele não colocaria ela de volta. A Nádia, né? É, ele chegou a comentar ali do participante, né, que disse que nunca mais participaria de outro reality e tudo mais. E a Nádia foi uma das pessoas, né, o povo compartilhou ali o Pétrix e a Nádia, né? Sendo que a Nádia, ele deu essa elogiada na moça, né? Muita gente ali continua pedindo o nome dela ainda assim e ele ainda reforçou essa especulação quando ele diz que a pessoa que vai estar nessa edição disse que jamais participaria de reality e a Nádia foi uma dessas pessoas também. Exato. Outra pessoa foi o Shai e tem também essa informação de que tanto o Shai quanto o Tiago Ramos estariam disputando uma vaga pela Fazenda, né? E os dois estariam já nesse elenco oficial também da nova temporada. O Shai também muito pedido e falou que jamais participaria também de reality show depois do trauma que ele ficou, né? Agora, será que teríamos essa disputa no Paiol entre os dois? Pra ver quem entraria e de repente entre os dois. Vai ficar uma cara de segunda temporada da Fazenda 14, eu acho. É, porque assim, né, gente, o Shai, beleza, ali é todo jogador e tal. Agora, o Tiago, ele só deu problema, né? Só deu problema. Assim, não é, gente? Ele não podia beber, eles ficavam tendo que segurar, bebido, esconder. Acho que no cara ele não quer mais isso, não. Eu acho também que não vai querer mais essa dor de cabeça. Olha, a gente tem imagens novas também do galinho, né, gente? Esse galinho que me revoltou quando eu vi que eles colocaram uma rodinha. Numa nova posição, não é mesmo? Eu não aceito que o bichinho rural, a gente tá no reality rural, eles conseguiram digitalizar o bicho. E botar uma roda? Tu não gosta? E colocar uma rodinha. Poxa. Agora virou um androide, não é mais um galo, é um bobozinho. Mas era da inteligência artificial. Ficou uma coisa meio BBB, não ficou, gente? Tu acha? E em falar em BBB, a gente também tem informações sobre o elenco do BBB. Galera já tá ansiosa, né? Antes da gente entrar nesse história do BBB, olha só, eu já tinha te falado que esse galo, ele tinha roda antes, olha lá. Tinha roda antes também. Tinha roda antes, só que era de madeirinha. Meu Deus! Que eu falei, gente, essa roda acho que sempre teve, sempre teve. Sempre foi com roda! E aí você tá revoltado do nada com esse galo com roda, olha lá. Ai, gente, todo mundo tinha roda. Eram tipo os brinquedinhos. É, que vai, né? Uma referência forte à Toy Story. Ficou revoltada do nada. Entendi. Agora que tu viu as rodas do bicho. Agora podia ter colocado o pé, pedi que é a Fazenda Raiz, não é a Fazenda Raiz. Coloca os animais de verdade. Ó, o povo tá falando, pelo menos o Júlio Cedra concordou com você. Ficou horrível o galo, tá? Que isso! Não tá tão horrível assim. É. Nem tá tão horrível. Tá bonitinho. Agora sim, vamos lá, o assunto do BBB. Vamos lá, né? Que a gente tava comentando aí sobre o BBB. E a gente também tem informações sobre a próxima edição. E a primeira camarote convidada. Isso, gente, segundo informações da coluna da Mariana Moraes, do portal Enhoff, ela vem trazendo, né? Que o primeiro nome camarote do reality show seria da atriz Marcela Rica. Vocês lembram dela? Ela que teve um relacionamento com a Vitória Estrada, participante ali da Dança dos Famosos. Terminaram recentemente. Agora estão solteiras. E aí, segundo essa fonte, ela estaria tentada a aceitar esse convite pra participar da próxima edição do PPP, a casa mais vigiada do Brasil, ali, né? Em janeiro de 2024. Lembrando recentemente, né? Que elas tiveram essas polêmicas de término e isso já reforça, né? Que a pessoa fica solteira, de repente, quer uma nova experiência. Uma nova oportunidade. Terminaram amigas, né? Não é nada com problema, não. Até então é o que a gente sabe. Mas assim, gente, é agosto, né? Já estão falando de elenco de BBB, a gente já tava fazendo ainda pra começar. O que é isso, Boninho? O que desespero é esse, Boninho? Tô com essas fofocas ainda muito, né, em cima. Mas vocês acham que seria interessante a moça? Recentemente solteira. Eu não sei, porque eu não conheço muito ela. Menina bonita e tudo. Boa atriz. Boa atriz. Mas pra reality show, não sei. Talvez, né? De repente, né? Tem que colocar a diversidade também, né? Mas vai dar tempo até lá desse cabelo dela crescer, batendo a cintura. Sabe-se lá como é que vai escolher o visual. Porque depois o pessoal muda tudo, faz energia. Olha, Cecília, Carelli deveria convocar a Kay, a irmã da Kay e o Gustavo. Gente, que doideira. Mas parece que a irmã da Kay talvez esteja aí, não é mesmo? Olha só, vamos continuar nossa fofocada falando de reality show. E sobre a Brenda e o Matheus, ex-participantes ali do Power Couple. Eles que venceram o reality show. Também passaram por um término. Tinham terminado. E acusações eram graves, né? De ele ter perdido dinheiro em jogo. Ele ganhou, pegou ali o dinheiro do prêmio, né? E aí, tá envolvido em apostas, apostas, perdeu. Yes! Aí ficou desenhando aí a moça, não é mesmo? E agora, estão falando que eles voltaram. Isso porque, gente... Lá em New York City. A Brenda, ela foi pra New York City, pra casa do Matheus Sampaio. A casa do ex. Ela foi passar um tempo lá. Então, se afastou das redes sociais e estão lá. De repente, apareceu numa live em... Né? A galera mais cedo tava só falando assim... Ah, meu Deus, será que é o mesmo? Né? Porque eles postaram foto e tudo mais. Só que aí, depois, eles fizeram uma live, cabem? Ele não apareceu ali, né? Mas dá pra perceber que é o rapaz. Olha lá. O que é isso, vida? O que é isso, vida? Oi, gente. Oi, gente. Voltei. Tá vendo? Eu acho que quis assumir. Não vem me dizer que achou que não ia sair o áudio. Isso. Que chamou de vida. É a forma também como vai assumir, né? Já trazem... Ah, olha, ele apareceu na live. E aí, temos isso aqui, ó. Após polêmicas, Brenda e Matheus se beijam em live. Tinha muita gente noticiando também. Brenda e Matheus se abraçam em live. Mas você percebe que houve uma coisa mais assim, né? É, porque eles estavam com muita raiva um do outro. Mas essa raiva vai passando. Senti já, pelo jeito que o Matheus sempre falava da Brenda, que ficava uma saudade. E ele saiu do país. Parece que ela também não tava muito feliz por aqui. Ele deve ter feito convite. Ela foi lá ver como é que tá. Olha lá. Katia Silene, não conheço esse casal. Perdeu o Paulo Eucampo. Ah, perdeu. Foi um barraco. Muito bom. Ih, foi babado esse edição, né? Ih, teve que ter ninja e tudo pra separar. Exato. Foi um barraco danado. Olha, Júlio César, ela tá doida pra voltar pra ele. Tá doidinha, né, gente? Depois que, inclusive, que eles terminaram, né? Ele fez o tal do OnlyFans. Já. Vários conteúdos já voando aí na web. Faz conteúdo adulto. Vamos falar de outro casal também de reality show que chamou a atenção. É conteúdo adulto também? Ao aparecer, é tipo de conteúdo adulto também. É tipo não. É o próprio. Esse daí já é sumido. Eu tô falando da MC Mirella e do Dinho. Mirella. Eles também, né, já participaram do Power Couple. Já participaram de A Fazenda. E ela tá gravidinha, na verdade. Gravidíssima. Olha que linda. Olha a barrigona, gente, da MC Mirella. Muito fofinho, né, gente? Criança já tá vindo aí, né? Já tinha imaginado a MC Mirella grávida uns dias? Ah, não. Eu não imaginava não. Eles terminaram também. Igual o Brenda e o Matheus. E aí, depois voltaram já. Emendou barriga. Tamo aí. Mas tamo juntos aí há um belo de uns anos, né? Nesse vai e volta, vai e volta e agora vem com criança e todo. Não é, gente? E falando esse papo de casal, vamos comentar aqui sobre a música do MC Cabelinho e da Bela, né? Também terminaram recentemente. O pessoal falou que essa música tá cancelada, né? Não, o povo não tá querendo mais. Tipo Cabelinho e Bela. Aí o que vai cantar? O que vai fazer? Aí, ó, já fizeram aí petição pro Oruan mudar oficialmente a letra da música. E cantar sabe o quê? Tipozinho e Mirella. Sabe o Zinho e a Mirella? As as gemelacração. Fizeram o chá de revelação, né? Também. Olha lá. Quando eu ouvi essa voz... Quando eu ouvi essa voz a primeira vez, eu achei que era o Pedro Sampaio que tava no palco. Pedro. Que já tem um autotune no microfone, né, garota? Eu gosto. Tipozinho e Mirella. Tem mais tempo de relacionamento, vem criança. Pelo menos estão juntos ainda. Porque assim... Dá pra cantar. Pode cantar quando terminar agora. Ai, tipo Cabelinho e Bela. Oito meses. Quando terminou assim, não durou? Aí você canta. Tipo Cabelinho e Bela. É. Não é? Em nome do amor, realmente. Aí a substituição ficou boa. Tipozinho e Mirella. Sempre tem alguém pra se substituir, né, gente? Olha, tem gente falando aí, ó. Casal lindo, Dinho tóxico. E aí, tadinho, saco de pancada. Que isso? A gente mostrou, inclusive, né? Foi nocauteado ali pelo rapaz, o MC Livinho. Olha lá, Júlio César, que voz é essa? Falei, já fica agora no microfone. É, do Pedro Sampaio. Mas é tão característico do Pedro Sampaio que parece muito. Olha, espero que o chifre acabe. Eita, pera. Ó, vamos falar de polêmica braba, gente. Isso porque, não falando mais de casais, mas de relação de mãe e filha. Mãe e filha. Eu tô falando da Cleo Pires, que postou um vídeo com a mãe, Glória Pires, nas redes sociais. Aquele carinho, né, que as duas têm uma relação bem afetiva. Demonstração de afeto ali. Só que chocou na web. Que isso? Galera, eu não tava preparada pra ver esse vídeo. Agora, vamos aí assistir. Vamos ver. Deixa o like e vocês me contem. Te amo. Muito. Por mais de 50 vezes 60 anos. Você vive pra sempre. Inspirando as nossas vidas. Maravilhado. Te amo. Meu Deus. Meu Deus. Viu que coisa linda. Muito carinhosas, né? Menina, a gente postou esse vídeo. Aí deu um monte de comentários. São namoradas? Tenho certeza que é a mãe. Galera ficou muito chocada. Isso era aniversário ali da Glória e tal. Ela ganhou o pedaço de bolo e tal. Aquele momento de emoção. Agradecendo, não é? Mas você vê que é uma família, parece até italiana, né? Que é muito assim, né? Muito afetuosa. Mas afetuosa. Na minha família também a gente dá selinho. Mas é porque ali, né? Como era mandato especial, deu vários. Deu um monte. Porque eu fiquei assim, gente, não desagarrou aí o nada. De repente. É uma loucura. Mas muito carinho. É, muita gente falou, não, gente. Normal, né? É bonito ver ali. Também ver maldade nisso não tem como. Mas que é diferente, com certeza. Uma coisa diferenciada, não é mesmo? Ela parece reconciliação, falando bem de Pinheiro aqui. Ó o Júlio César, no primeiro beijo eu não diria nada. Mas depois do quê? No quinto beijo, eu já fiquei meio desconfortável. É, mas o importante é que elas estão confortáveis. Estão tudo bem ali, né, gente? Que loucura, loucura, loucura. Eita, aqui, aqui. Ah, a galera aqui, ó. Normal, normal. Bom madrugada, seus lindos. Ah, eu adoro. Intimidade familiar, particularidade de cada um. Muita coisa, né? É, é isso. Cada um são cada um, é mesmo. Agora, gente, vamos fazer a fofoca agora sobre o Faustão. Fausto Silva. Ele emocionou e fez um vídeo nas redes sociais agradecendo. Ele descobriu o doador de órgão dele através da imprensa, a mídia que acabou divulgando. E o que viralizou foi a reação do Bonner e da Renata Vasconcelos durante o Jornal Nacional com a mensagem do Faustão. Vamos dar uma olhadinha desse chão. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Saúde para o Faustão. Saúde. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Você vê que a voz ficou até um pouco embargada, né? A moça Vasconcelos, ela ficou detonada também, né? Ela quase não conseguiu. Eu vou dizer, eu já tinha visto um trechinho, assim, passando nas redes sociais, mas na hora que eu vi no jornal, o finalzinho ali, que a voz já dá uma falhada, né? Você percebe a fragilidade. Eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, meu Deus do céu. E a pessoa sendo exposta nesse momento é ruim, né? Mas ao mesmo tempo, ele está grato, está bem, isso já tranquiliza. Mas você vê que a fama, ela tem os seus dois lados, né? Ele está ali despido completamente de qualquer vaidade, só para agradecer, que é o sentimento do coração dele. Emocionou não só a Renato Boni, mas o Brasil inteiro. Isso. Quem não assistiu, a gente postou tanto lá no Instagram, né? Quanto nos shorts aqui no YouTube, não é mesmo? Exato. Agora, gente, vamos comentar sobre essa repercussão da paciente que quebrou o mito que o Faustão, ele só fez esse transplante aí. Rapidamente, né? Ele era rico e famoso, ela vem contando o relato dela, a gente vai assistir um trechinho que é super interessante, e ela falando que o dela, meu amor, fez em 24 horas. O meu caso foi muito, muito rápido, foi questão de uma semana, assim, já estava em estado gravíssimo. Entrei em coma e eu tinha 18 anos apenas na época. Tinha uma vida completamente saudável na questão alimentar, na questão de tudo. E simplesmente, de um dia para o outro, acordei doente. Fui em três hospitais, os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. E aí, quando no terceiro, eles resolveram me internar e fazer mais exames detalhados. Quando eu entrei em coma, eles descobriram que o meu fígado tinha entrado em falência. E aí, precisava de um transplante de urgência, assim, não dava tempo de esperar. Fui transferida para o Albert Einstein também, para poder fazer todos os exames e conseguir entrar na fila. Mas o meu estado estava muito, muito grave, todo dia se agravava mais um pouco. Quando os médicos falaram para a minha família, olha, ela só aguenta mais que 48 horas. Então, assim, não poderia ser o doador vivo, né? E ela só aguenta 48 horas. Vamos fazer um teste, ver se ainda tem atividade cerebral. Se tiver, a gente coloca na fila, em primeiro lugar. E aí, deu positivo. E aí, eles colocaram o meu nome em primeiro lugar na fila. Quando, em 24 horas, assim, apareceu o órgão novo. Que legal a história dela, né? E aí, justifica isso, né? Acabou com essa história toda. Ela nem era rica, muito menos famosa. E conseguiu, em urgência, em menos, né? Ali de 24 horas, ela já estava no Albert Einstein, o mesmo hospital. Também, né? O melhor hospital da América Latina. Sim. E tendo esse tratamento também, né? Maravilhoso. Viva o SUS. Olha lá, galera aí, ó. Rapidez do transplante deveria estar sendo comemorada. Exato. Isso. Olha lá, Vanessa Diniz. Equipe pagando, ah, povo cego. É mais fácil falar que pagou, né, gente? Do que você acreditar, realmente, que o sistema funciona, né? Exato. Agora, vamos continuar falando aqui sobre saúde. E agora, sobre o cantor Regis Danese. A gente chegou a comentar ontem, né? Que ele tinha sofrido um acidente. Chegou ainda a fazer uma live. dizendo que estava tudo bem, mas não estava tão bem assim. Isso porque, gente, ele passou por uma cirurgia e segue em estado grave. Ele está no hospital de Goiânia. Ele que tem 50 anos de idade. Ele não está, realmente, numa posição fácil, porque é um pós-operatório que vai exigir ainda muito cuidado. Segundo informações do G1, o cantor ainda teve fraturas em três costelas, tórax e ainda no punho. Meu Deus! Ele passou por uma cirurgia na madrugada da quinta-feira, 31. O hospital ainda informou que o Regis Danese, na manhã de hoje, ele estava com um boletim médico ainda, né, de estado grave, possuindo ainda a necessidade de respirar com aparelhos, né? E tentando perder essa ajuda. Gente, que bizarro, né? Porque, assim, ele fez a live ali. Não, gente, graças a Deus, estou bem e tal. É, estava consciente, mas você vê que com fratura. E teve que passar por cirurgia. Então, né, é um caso delicado. Eita, melhoras. A pessoa passa por um acidente, é o que eu falo, esse negócio da fome é muito esquisito. A pessoa passa por um acidente grave e aí faz uma live dizendo que está tudo bem. Nem sabe ainda se está tudo bem. Será que às vezes não fez um estado de nervo? Tipo, mas, meu, a gente precisa fazer uma live. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um exame de... Pra dizer que estava vivo ali, você não sabe o que a pessoa pensa na hora com a adrenalina. Em endoscopia. Aí, quando eu terminei, que eu estava meio assim, eu queria fazer Snapchat. Gente, por que fazer aqui pra avisar? Não sei, às vezes a pessoa não está, né, muito com a ideia no lugar. Mas, melhoras pro resto de Danese. Quem não lembra do resto de Danese, é o cantor daquela música. Entra na minha casa. Entra no lugar de bebê. Entra na minha vida. Mestre com o quê? Vocês lembram, né, gente? Será todas as feridas. Vai ficar tudo bem, com certeza. Vai, com certeza, gente. Olha só, a galera aqui no chat, Márcia Pimentel. Tadinho do Regis, ele é um homem muito bom, exato. Que judiação, falou Katia Silene. Ele queria tranquilizar as pessoas. Sim. E estava super mal. Sim, e a filha lançando carreira recentemente. Ele levando, né, pra divulgar o trabalho. Às vezes tentando se tranquilizar junto também. Sim, com certeza. Vamos falar agora sobre a cantora Anaí. Ela comentou sobre o retorno dela ao grupo RBD. Eles que estão fazendo essa turnê pelo mundo. Já fizeram shows em Nova York. E também farão shows no Brasil. Ela fez uma revelação recentemente chocante, Gabi. Deixou os fãs ali com uma tristeza no coração. Isso porque ela afirmou que não esteve presente pra celebrar a gravação de um dos maiores shows que o RBD fez aqui no Brasil. Que foi o Live in Rio. Porque ela estava em uma das piores crises de anorexia da vida dela. Ela já respondeu que acabou se fechando muito. Ficou agressiva. Ficava furiosa com todo tipo de imprensa, jornalista. Que se aproximava dela. Porque eles sempre faziam a mesma pergunta pra ela. E ela fala que agora decidiu voltar mais forte. E arrependida também daquele comportamento mais agressivo. Mas era a única forma dela poder se defender. Já que ela também não sabia explicar esse transtorno alimentar que ela estava passando na época. Que loucura. Vamos ver um trechinho. Ela é emocionada. Sano e o chorar não quer dizer que não esteja sano. O chorar é bonito. Porque o chorar te lembra. Que tudo isso que passaste... Claro, dói lembrá-lo. Não o recuerdo ao diário. Mas me faz o ser humano que sou eu. E me faz a mulher forte e valente que sou eu. E aí ela fala que agora está muito mais forte e valente para poder hoje enfrentar todo esse tipo de situação. E o show no Brasil, você imagina quando ela fizer realmente esse show no Rio de Janeiro, como vai ser emocionante. Ela que está com esse sentimento de que lá atrás não fez o show que deveria fazer. Agora vai conseguir dar um final feliz para a história. E que tem que lembrar mesmo, recordar, chorar, né? Porque fez dela quem ela é hoje, né? Exatamente. E vai ser com certeza ali um momento épico para ela, assim, né? No particular dela, imagina. Vai ser emocionante, gente. Vamos acompanhar esse babado. E eu já estou querendo saber todos os babados. Já estou sentindo a emoção de longe. Ela chorando, eu chorando aqui. Salva-me, no bobeira. É uma loucura. Olha só, vamos falar agora da nossa cantora, nossa diva brasileira, a cantora Anitta. Anitta, baby. Ela se envolveu em mais uma polêmica que está sendo chamada de oportunista. Por quê? Isso porque a cantora Anitta, ela fez um elogio para a Ana Castela. Vocês sabem que ela está estourada ali do segmento. A boiadeira. É a boiadeira mais famosa do momento. Agora está namorando com o Mioto, né? Gustavo Mioto. Exato. A gente tem até aqui um comentário que a Anitta fez, dizendo lá, basicamente, as palavras da Anitta. Sou fã. Só por isso? Só julgou isso. Apenas um comentário, do nada, assim, ai meu Deus, sou fã. Mas aí viralizou, olha lá, 4.787 curtidas, rapidamente. Que isso, a moça que não tem uma proximidade, não é amiga, não é vizinha, comentou ali, sou fã. Aí o povo... Gente, mas você sabe por que viralizou? Porque a Ana Castela já comentou em diversas entrevistas que ela é fã da Anitta, Anitta, desde pequenininha. Isso. E a Anitta nunca respondeu, né? Essas entrevistas. Mas agora, a Anitta foi lá e comentou. O pessoal já está, então, delirando, esperando um feat da Anitta com a boiadeira. Será que o pessoal está delirando mais do que a Anitta? Ou será que a Anitta não está querendo nada de feat, cara? Será que a Anitta não está pensando nem no feat? Nada disso. Ela só é fã do trabalho da moça. Só disse que é fã. Eu acho que está querendo um feat. Ah, eu já fico achando que se você é fã, você já pensa, ah, seria super interessante fazer uma música. Não é? Não, acho que ela está estourada. Por que não? Só tem coisa boa pra falar. Principalmente nesse meio assim da música, é assim que funciona. Você vai lá, opa, adoro o seu trabalho. Gostei, sou fã. Já é meio caminho andado. Agradecendo aqui o incentivo a fofocada do terror das madrugadas. Denise. Denise. Canova. Que turam. Ah, meu amor, eu adoro. Fazendo parte aqui dessa delícia de fofoca com a gente. Agora, a gente está comentando sobre a Anitta e ela vai se apresentar no VMA e já é oficial. As marcas, inclusive, já estão levantando mutirão pra brasileira ganhar a categoria da premiação que ela está concorrendo como melhor latina. Isso, vai ter que botar então as lan house e tudo, igual o Eric Ricard, hein? É, a campanha está forte. Pra votar. É, quando ela vai na televisão, né, ela fica fingindo que ela não quer. Ah, ela vai lá votar, né? Só pede um pouquinho, pra não ficar pedindo muito. Exato. Mas em off, deve estar votando a beça, né? Lembrando que ela já ganhou, na última premiação, o VMA de Artista Revelação. E agora concorrendo novamente, todo mundo fazendo esse mutirão aí, pra Anitta ganhar. Já votou na Anitta hoje? Eita. Nem eu. Agora, o próprio perfil oficial do VMA já confirmou a participação da Anitta. A gente tem aqui o videozinho. E também dos outros artistas que participarão da premiação. Vocês sabem, né? Que eles só chamam a galera que está mais estourada. É chiquérrimo, tá? Chiquérrimo, né? Não dá nem pra falar assim. Ai, ninguém conhece a Anitta. Tá lá no VMA, querida. Olha lá o look dela, da última. Toda sepio bela. Olha lá, ela confirmada. Amira. A gente tem também a Doja Cat. Doja Cat cancelada, calma. Lee Wayne também. Uh, galerona. Kelsia Ballerini. Olha aqui, ela vai dar bem. Tomorrow Together. Tomorrow Together. Olha só, gente. Vai ser babado. And Anitta, baby. E a Anitta, ela vai se apresentar. Ela vai fazer ali um medley das músicas de Favela Love Story, que é um novo projeto dela. Que ela lançou três músicas. Inclusive, divulgou no Domingão Curru, que a gente mostrou aqui na Live Zona. E ela vai fazer uma dobradinha. Ela também vai lançar música nova com o grupo de K-pop TXT. TXT! Ai, que chique. Nada de Ana Castela por enquanto, né? Então, é o evento dela. Tá pensando o quê? Tem até as palavras da Anitta dizendo o seguinte. Eu não sei se posso falar sobre essas coisas. Há coisas incríveis por vir. E eu adoro K-pop. E sim, já estou planejando algo. Mas ainda há muito tempo. Então, já era um projeto de tempo. Adoro K-pop. Falou que adoro K-pop. Muito falsa. Ela tá querendo dominar o mundo. Tem que gravar com todos os artistas. Tem vídeo. Até o de K-pop. Como ela mesmo falou, né? Não tem como comparar ela com a Luísa Sonsa. Outra coisa. É outra coisa. Luísa Sonsa, que também lançou parceria com Demi Lovato. Não, mas Luísa só no Brasil. Conseguiu o primeiro lugar no Brasil. Ah, tá bom, gente. Olha, a gente comentou da Doja Cat, que vai se apresentar também no VMA. Agora, polêmica envolvendo a capa do novo álbum da Doja Cat. Ela acabou tendo que deletar o anúncio do novo álbum. Isso porque a capa, Gabi, igualzinha a capa de uma banda de rock alemã. E aí você tem aí essa imagem da capa dela. E essa agora que você tá vendo. Ah, mentira. Tá de sacanagem, sério. Você vai trocando, parece até que é a mesma, né? Parece não, né? É a mesma aranha, gente. É, mas é porque o artista que fez, Gabi, era o mesmo artista. Aham, e ele pegou essa aranha no mesmo lugar. Achou que ninguém ia perceber. Banco de PNG, de imagem do Google. Teve que deletar. Que isso, gente. Então a Anitta tá com a banca toda. Pagou cinco reais na capa. Olha. É, a Doja Cat vai se apresentar. Vai ter polêmica por aí. Gente, muita cara de pau, tu tá vendo? Cara de pau, né, gente? Tô passada. O que vocês acham? Olha, a Anitta. Nem de Santos. A Anitta é muito importante. Já jogou. Olha, quando o assunto é a Anitta, já sei que a live acaba. Falando a Vanessa Diniz. Tu acha? Tem mais babadas. É porque a Anitta, né? Ela tem sempre umas polêmicas, mas nada muito grave, né? Galera falando, Anitta é Anitta, não pode falar nada. Agora, vamos falar aqui de justiça, rapidinho. Justiça de quem? Fala da Andressa Uraque. A Andressa Uraque, vocês sabem, né? Ela ficou muito tempo falando da revolta dela com a Igreja Universal. Desolve meu dinheiro! Moveu um processo ali, milionário, que ela queria de volta o dinheiro dela. Os milhões dela. Os carros, tudo que ela deu pra igreja. Não quer mais? Agora desistiu do processo. Por que será? Revelou que deixou pra lá. Tá ganhando um dinheirão, né? E realmente, tá? Ela fala que já tá cansada de lutar. Ela explicou que não tentará reaver o valor de 2 milhões que ela pedia por ter doado para a instituição religiosa. Falou, olha, eu estava me desgastando muito. Então, passou essa página, virou. É, gente, porque assim, né? Você responde pelo seu exato. Se você pegou ali, deu, doei, dei, acabou. Não adianta você pedir de volta, porque nessa época tava pra lá, pra lá, do que pra cá. Problema seu. Viu que não ia conseguir e deixou pra lá. Mas, olha, a gente trouxe aqui na Livezona que uma mulher conseguiu, uma senhora, ganhar a ação contra a Universal. Ela que tinha doado. Ah, claro! A mulher ficou miserável, né? E aí, parece que era o único dinheiro que ela tinha na vida e eles deram de volta pra ela. Nesses casos, é assim. Quem sabe, Andressa, não conseguiria pelo menos uma parte. Meu avô já foi despejado. Olha, eu com várias histórias. Meu avô já foi despejado do apartamento que a gente morava. Eu e minha mãe fomos despejados. Eita! Porque o que é que acontece? Ele comprou o apartamento de uma idosa. Aí os filhos da idosa, depois de uns anos, vieram, botaram na justiça pra provar que ela, na época, não tava muito bem nas ideias. E aí, conseguiram, perdemos o apartamento. Despejados. E já tinham pago, e aí? Foi embora, Diego. E o dinheiro perderam. É, mas foi depois de muitos anos. Mas fizeram igual a Andressa, desistiram da ação? Não, antes. Foi despejado. Vamos ter que ir embora. Mas e o dinheiro que o avô pagou? Não, muitos anos já tinha o apartamento. A mulher já tinha morrido. Entendi. Mas provaram que ela era doente. Que absurdo. Jesus amado. Mas você vê que tem como, né? Dependendo dos casos aí, né? Tem, tem como. Olha só, vamos falar agora sobre a Carolina Ferraz, que a gente falou já de Andressa Aurá, que já lembra de assuntos picantes. E olha, a Carolina Ferraz, ela fez uma revelação que deixou o povo de boca aberta. Ela falou que ela teve uma experiência com massagem tântrica surreal. Gente. Falou que foi enlouquecedora. Cuidado pra não ser cancelada, amor. Olha só isso, gente. Olha ela, blanca. Vamos perder tempo, gente? Vamos praticar o alto amor. Vai entrar no solteiro agora, né? Nossa, vamos praticar o alto amor. E a gente tem que ter essa coisa, né? Por exemplo, eu comecei a fazer tantra e yoga. A primeira vez que eu fui fazer tantra e yoga, eu tinha 20 e poucos anos. É muito enlouquecedor, né? Um dos primeiros exercícios que você faz no tantra é você olhar o seu corpo inteiro, né? Eita. Eita. E aí tem que olhar lá como é que tá funcionando. Falou que foi ótimo. Tá pra fora. O da mulher não tá pra dentro. Você tem que abrir a perna na frente do espelho pra você se conhecer, né? É uma coisa que a gente não faz. Você nem ensina a tua filha que é normal olhar pra pepeca dela. Eu nunca ensinei isso pra mim. Olha. Gente, então é isso. Tá vendo? Pega o espelho. Dá uma olhadinha. Editorial, né, menina? Pega ela, abre assim, ó. Fazer a massagem tanto. Deixa eu ver como é que funciona aqui. E aí é o auto-amor. Eu também apoio. A gente tem que se auto-amar. Todo mundo se auto-amando. Mas daqui a pouco vai estar cancelado igual a Angélica, esse povo, né? Que isso, gente? Não, porque a galera, né, agora não tá curtindo muito. É, só tá falando ali de boa. Só tá criticando as moças ali, né? Poxa. Ah, que elas estão falando. Pode ir no programa da Sabrina, Carolina Ferraz. Não é? Ela que trabalha na Record. Olha, Vanessa Diniz, eu quero essa massagem. Quer essa massagem? Enlouquecedora. Fiquei até querendo saber como é que deve ser isso, né, gente? É, fala que é uma coisa de tantra que não acaba nunca. Fica massageando pra sempre, pra sempre, pra sempre. Curiosidade, olha. Tem outro papo picante que eu sei que vocês gostam. Saiu aí, né, nas manchetes, que o Carl Hamer, ele teria passado mal com as cenas picantes. Ele fez uma cena ali de Sérgio. Jogou lá no laguinho. De pegar sal. Ah, ele falou que ele passou mal. É. Ih, meu negócio, isso foi tão mal. Coração. Que passou mal. Meu Deus. Não aguentou ver a mulher lá no lago. Não foi nada disso. Ele vem revelando que realmente ele passou mal ao fazer uma cena sensual com a atriz Bárbara Reis. Mas que a questão ali, Gabi, foi uma forte sinusite que atacou ele. Inclusive, no fim das gravações, ele falou que teve uma crise porque ele tá tomando antibiótico e corticoide. E aí ele fala que a novela tem sido bastante intensa pra ele. Então a saúde não tá muito boa. E não passou mal nada que safadeza, não. Agora, coitado do rapaz, né? Assim, tomando antibiótico, os babados todos tendo que fazer cena de pegação ainda. E tem que parecer que tá ali afim. Com sinusite. Tomando antibiótico. Cheio de catarro na face. No seio da face. É o que a gente tem. Coitada da moça também, né? Que devia tá com um bafo ali de remédio. Exatamente, tá? Jesus. É isso daí. De repente dando uns beijos com uma coriza escorrendo. Já joga logo. Olha só, vamos falar sobre o casamento da Maera Card e do Tiago Negro. Que a gente já tá falando aqui da vibe de casal. A gente já fala do casal da vida real. Novidade sobre esse casamento aí, né? Menina, é mais babado, né? Inclusive, foram transportadas as alianças do casal de carro forte. Isso aí, claro, que viralizou. Tavam falando que nem o casamento lá da família real. Kate Middleton, o povo lá, não faz o transporte das alianças em carro forte. Mas a aliança ali com 200 diamantes. Então tinha que ter uma segurança, um veículo blindado pra poder fazer, né? Até a Fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, que aconteceu o casamento deles. Eu queria saber o valor dessa aliança. É, a galera tava criticando, né? Que isso aí é cafona. Não tem coisa mais cafona do que fazer aí. Mas aí... A orientação toda. Ó, se a aliança foi pra lá de carro forte... Ó... Como é que eles... Eles vão ter que ficar andando de carro forte pra lá e pra cá, né? Porque vai ficar no dedo deles essa aliança. Não sei. Não, acho que não vai usar. Vai ficar lá. Ah, não usa? Simbólica. Depois pegar uma pra usar no dia a dia. Ué, gente. Tem que usar a aliança. Então ela vai passear só de carro forte pra lá e pra cá, essa mulher. Pode apostar isso daí. Só de carro forte, eu acho. Tem que andar pra lá e pra cá mesmo. Ele acabou virando meme, Gabi, porque ele, no meio da declaração, falou uma frase de impacto. Você sabe, né? Na hora de você falar do amor pra pessoa amada, na hora do casamento, olha só o que que ele disse. O povo aí caiu na risada. Olha. Mas eu vou ser o último. Eu não fui o primeiro. Mas eu vou ser o último. Eita! Jesus! Você acredita? Não foi o primeiro. Falou pensando em quem, cara? No pãozinho. A triste do homem hétero, de querer ser o último, como é que é isso? Acha que não vai ter ninguém? Ah, não foi o primeiro. Tipo assim, ah, eu sei o primeiro. Não fui o primeiro homem dela. A primeira vez. Eu senti um tom de lamentação também, de que ele não foi o primeiro. Ah, meu amigo. Muitos anos, ó. Muitos anos. Mas falou que vai ser o último. É, vamos ver. Se Deus quiser, né? Porque ela falou que é o amor da vida, coisa mais linda. Maravilha, né? É isso, aquela felicidade, né, gente? Olha lá, a galera falando aqui, olha, parabéns Valênia, falando Marta Valênia. É aniversário da Valênia. É, Valéria Rosseto. Que Valéria? Valéria Rosseto. Happy birthday to you. Happy birthday, Valéria. Happy birthday to you. Que isso? É o terror. Muita saúde. Valéria Rosseto tá sempre aqui com a gente da família. Todas as madrugas. Não é, merece ali um carinho especial, que a gente é desse. A gente faz, a gente se apega. Não é. É uma loucura, gente. Ai, gente, eu adoro, né? Ó, Meire Pinheiro aqui falando, ó. Tá beirando a soberba. Isso não é bom. Estamos nos aproximando agora do final da live. Isso não é, meu amor? É o momento dos kisses. É o momento de mandar aquele beijão pra elas. Pô, só manda aquele beijão então, né? Ah, meu amor. Tá liberado pra você, né? Pra mãe, papagaio, periquito. Pra todo mundo. Mas like também tá liberadíssimo. É liberadíssimo. Pode aí já dar uma incentivada também lá no Instagram. Arroba, acorda, Berenice. E querido Gabi, segue a gente. Tem sempre babado em tempo real. Compartilha com as amigas. Passa a mão do 100k. A próxima meta é 200k, hein? Vamos que vamos. E a Fazenda chegando agora, faltam 17 dias. Olha, vou dar… Praticamente duas semanas. E spoiler depois lá no Insta pra vocês, negócio da placa. É. Ah, a placa tá chegando. Vou dar spoiler. E nem eu sei. Essa daí, ó, vou cobrar. Vou postar lá, hein? Vamos que vamos, meu amor. Rapidinha. Olha só, rapidinhas aqui. Porque ainda não acabou. Vocês sabem que a gente faz um livro pra poder ir embora, né? Que a gente tem uma peninha. Aquela coisa. Vamos falar então aqui, gente, do assunto do momento. Que é a gravidez da Suzane Von Stoffen. Ih, tá gravidíssima. Jesus amado. Ela agora é empreendedora. É um desgrávido, eu tô pensando em ver. Você sabe que o caso dela já foi por si só muito polêmico. Por ela ter ali assassinado os pais. Com certeza, né? Que isso. Tá com três meses e falou que o pai é o escritor Ulisses Campbell, tá? Temos até a potinho dele ali. Ele é um médico, tá? Cadê ele? Não, na verdade, o pai trata-se de um médico chamado Felipe Zechini. Não é escritor mais. Não, não. Segundo o escritor Ulisses Campbell, tá? Autor da biografia, falou que o pai é o Felipe Zechini de 40 anos. Gente, é saúde pra criança, né? Contou ali. Tá a moça também, hein? Ele já tem três crianças. Ele é pai de três crianças, tá? Falou que a ex-esposa dele não gosta desse relacionamento dele com a Suzane Von Stoffen, tá? Falou que além dela, o pai do Felipe também não apoiou a relação. Ninguém tá apoiando. Ninguém tá querendo. Aí esse babado. É, qualquer coisa, né, gente? Se acontecer alguma coisa assim, pega a guarda da criança. Engraçado ela querer ter filho, né? Porque, não sei. Não, assim... Aí eu fico com um certo medo, porque assim, fez isso com os pais. Tem negócio do karma, né? A gente fica assustada. Vai que vai querer fazer com os filhos. Não, mas o pior é que agora estão comentando que o nome da filha da Suzane Von Stoffen... Isso deveria ter uma música de mistério nesse momento aqui. Esse assunto é meio bizarro, né? E falou que o nome escolhido da filha ia ser Isabela, porque a Suzane Von Stoffen ia homenagear a Isabela Nardone. Aí tá pesado, amigo. De outra tragédia também, vocês sabem. E o assunto, gente, fica mais pesado, porque ela tá com 14 semanas de gestação, mas ela fala que... O que que aconteceu? Ela ficou ali também com a Ana Carolina Jatobá. Então, elas ficaram na mesma cela na prisão. Dividiram ali. E ela ficou sabendo da história, se comoveu. E agora teria, né, essa homenagem pra fazer, de colocar o nome da filha dela de Isabela. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa esquisita. É uma coisa um pouco pesada. É, mas, né, é a vivência dela, né? Tanto do crime, tanto ali da... Encontrar com a mãe da menina. Nesta... É. É difícil, né? Que estranho, né? Vou te contar uma história. Olha, aqui... Olha, a Neide, cara, falou. Ela tá morando aqui em Bragão, São Paulo. Estou fazendo pacu na UFS, onde minha filha também faz. Ih, meu Deus. Eita, ferro, gente. Eu ia ficar um pouco apavorada, mas tudo bem. Olha, vamos comentar sobre o babado da Ana Maria Braga. Ana Maria. Ela que falou que o Gito Vigô puxou o tapete dela, né? O povo, claro, já foi noticiando, achando que eles tinham brigado, que era alguma coisa séria. Mas o fato é que ela revelou durante o programa que ele não ia participar, não ia ter o quadro dele ali ensinando sobre economia, porque ele tinha pedido folga. Uma folguinha. E o motivo era pra ir no show da Beyoncé. Então falou que... Acabou que ele puxou o tapete dela ali, não quis saber, pediu folga, foi pro show da Beyoncé. Foi, ficou assim, esse momento falando sobre economia, né? É, ficou lá, né? Ali, a ausência de Gito Vigô. Se isso fosse em outras épocas, nunca mais voltava. Nunca mais. Tá pensando o quê? Olha só, vamos dar boas vidas também a setembro, porque já começou esse mês maravilhoso, né? Se bem-vindo! Quando entrar setembro... Que delícia! Ó, mês do aniversário do Ká! É verdade, eu sou do dia 30 de setembro. É o último dia, né? É o último dia de setembro. E eu tenho aqui, ó, uma curiosidade. Que estudos comprovam que as pessoas nascidas em setembro são mais inteligentes. Olha! Que mais de uma tela pra comprovar. E aí não tem uma explicação, né? Agora, o que eu vou dizer? Como eu sou do último dia, passei raspando. A galera que deve ser do meio do mês, deve ser já mais inteligente. O resto que lute. Mais sagaz. Exatamente. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, Gabi. Temos um caso de uma funcionária que acabou viralizando, porque sofreu uma tentativa de assalto no comércio dela. Só que o jeito que ela escapou é logo lá o primeiro, Gabi. O jeito que ela escapou é que realmente chamou a atenção. E eu não vou contar, claro. Não vai entregar o spoiler. Vou jogar aqui pra galerinha. Antes disso, bora deixar aquele like enquanto o PC tá explodindo aqui. Esse daí eu fiquei chocado, Gabi. Imagens na tela. Gabi já tá colocando. Tchan, 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 tchan. Ai, meu amor. Vai explodir. Tchan, 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 tchan. Vai explodir. Deixa o like. Vai explodir. Vai explodir. Tenemos que ir àysis. Ai, 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 ai. Vamos atrás, Isaac, vamos bars. Vamos no vamos. Vai. Dames todas as telefonas, Jake. Vou levar meus đã Bearsk. Que es algo que ela vai ver. Dame um telefone. Tá ligado de strength? Onde está? Onde está? Onde está? Onde? 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 Uuuuuhhh! Uuuuuh!!! Uuuuuh! Você vê que ele tenta sair da loja E não consegue que é a única saída Pode passar, ó, que ele continua Lívia E olha o alarme da loja Ficou trancadinho Dentro do estabelecimento Essa daí é esperta, hein, deve ter nascido em setembro Achei ótima Jamais que eu ia pensar nisso, já ia sair ali Só querer fugir mesmo desesperada Porque assim, ela trancou Ela já tava pegando a chave Ela ainda tem que passar a chave ali E segurar Pensar nisso ainda, né Esse tempo aí de tirar a chave E botar do outro lado, realmente Ah, mas aí ela desce ali o babado, né Desce, não tem como ele sair Entrada única só quando a polícia chegar Loucura É o terror das madrugadas Com um toquezinho de cidade alerta Agora no final, né, gente Adorei, falando da vida bandida Adoro Olha, beijão aqui, galera Olha só o Face Maia, Dedé, filha da Inês Tá certíssima Querem desmerecer a Inês Só colocam na fazenda Gente retardada Aí, ó, tava arrasando Ah, já cagou no final No final O capacitista Acontece Olha, beijo pra Rosimeira e Vieira Débora Vê Da família Sempre aqui com a gente Elisângela Essa, como é que é? Tem que mudar de estado Tem que mudar de estado Dá medo Medo, é, minha filha Sabe-se lá onde que é, né Cláudia dos Santos também Meus lindos Não durmo sem ver vocês Os babados são completos Adoro Beijos É a pauta recheada Salves Valéria Rosseto Neuza Roque Cátia Cilene Acho que o motorista chegou e viu No caso do Léo Dias, né Será? Olha, Cecília BDM Meire Pinheiro Irene Fofinha também, um beijo Manuca Marilão Jordão Maria Monteira Michele Valente Rosimeira Marilão Eu amo demais, gente Marcinha BDM Vanessa Dias Claudete do Sul Solilico Elisângela Patativa E você, meu amor Que ficou aqui com a gente até agora Ó, você que não se inscreveu, gente A hora é essa Dá aquela Incentivada Dá aquela fofocada na madruga Que isso Dá aquele incentivo também no Insta Arroba cada vez queira do Gabi Fazer aquele tiro de papados Pra continuar sempre fofocada Agora, meu motorista chegou Meu motorista chegou E a gente fala o quê? Quem entra na livezona tristinha, borocoszinha Já tá saindo melhorada E quem entra de boa Já tá saindo de bosca Na livezona, meu amor A gente só sai de alma lavada E com a fofocada, check Sextou Um beijo no coração de todas as Berenices Tô certo, Zeiro PPP6 Fazendeiro E até a próxima livezona Beijo, bicho, até amanhã Tchau Tchau Se inscreva no canal.